Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Noites aí pessoal, vamos agora a mais um vídeo, eu já vou aparecer minha cabeça, pelo tranquilo, de como cozinhar rápido e fácil a sua refeição para você mesmo. Sendo que o primeiro desafio sempre é acender o fogão, mas de vez em quando isso funciona, ótimo. E hoje a gente vai estar falando principalmente de um lanche bom para você fazer depois do surf. Aqui a minha cara, namastê. Eu tentei organizar isso de uma forma que não apareça tanto na minha barriga, mas como o foco é a tapioca, eu acho que a minha barriga está como figurante principal da história. Então isso daqui é uma tapioca boa depois do surf, uma bela de uma tapioca. Eu já comi uma enquanto preparava aqui, mas a fome estava grande. Então, coisa importante quando você for fazer uma tapioca, por favor, a frigideira, ou a frigideira imensa, de um tamanho adequado para o tamanho da sua fome, mas principalmente com ela seca, certo? Porque se a tapioca estiver com ou azeite, ou queijo, ou óleo, ou qualquer coisa assim, ela não funciona muito bem, não. E nessa primeira parte, o mais importante é, carinhosamente, espalhar a goma de uma maneira relativamente uniforme. Enquanto isso, dá tempo de você ralar o queijo, dá tempo de você fazer outras coisas. Como eu já ralei o queijo para a primeira, o da segunda está aqui separado, e hoje eu vou falar um pouco sobre o queijo mussarela. Porque normalmente no Ayurveda a gente tem a tendência a usar mais queijo branco, porque o queijo mussarela tem uma tendência a ser mais obstrutivo dos canais, porém ser muito viscoso. Já vou mostrar isso para vocês, só deixa ela começar a cozinhar de uma maneira mais certinha. Vocês vão ver que, mesmo falando, essa fabricação aqui dessa tapioca é uma coisa bem rápida, simples, super saborosa e saudável também, dependendo de para quem, quando e como e onde. Bom, então a mussarela, ela é um queijo que tem uma textura bastante viscosa. Se você apertar ela assim, deixa eu trazer isso perto da câmera, ela é meio que chiclete. E essa textura viscosa no Ayurveda a gente chama de pitila. E esse tipo de textura é muito bom para a parte muscular. Então, depois de um surf caprichado, o Ayurveda estava bem grande, abacate, mussarela, essas coisas que sejam mais viscosas assim, vão ser boas para a musculatura ficar mais bem atendida. No geral, se você não está fazendo tanta atividade física, está querendo usar algum queijo, é melhor usar ricota, um cottage, alguma coisa assim, que a gente vai colocar quando virar a tapioca. Já, já. A gente também vai colocar algum digestivo, no caso das serras de Provença, e um azeite de boa qualidade. Essas gomas de tapioca, hoje em dia, você consegue comprar no mercado, essa daqui, por exemplo, é de um quilo. Deixar dentro da geladeira, e é uma coisa bem fácil, não contém glúten. Vindo do glúten. Aí, essa é a parte primada da diversão. Normalmente, eu faço em cima da pia. Hoje, eu vou fazer aqui só por conta do caminho até a pia do vídeo. Aí, se você faz em cima da pia, você não precisa sujar o seu fogão assim. Bom, aí, o queijo ainda demora um tempinho até derreter. Enquanto a parte de baixo está cozinhando, você já pode botar o queijo para ir começando a amolecer. No ayurveda, a gente tem o entendimento de que comer queijo frio, leite frio, ou os laticínios, no geral, no ayurveda, devem ser aquecidos. Nada vai matar se você comer um pouco dele cru, sem aquecer. Mas também, a ideia é que, com o calor, ele começa a perder essa textura tão riscosa, ele começa a ficar mais líquido, ele começa a ficar menos difícil de digerir. Uma das coisas mais importantes no ayurveda é o preparo dos alimentos. Porque o preparo dos alimentos muda as gunas delas. Por exemplo, o iogurte, que é uma coisa bem viscosa. Se você bater ele com água, ou cozinhar ele com uma batata doce, etc. Isso vai fazer com que aquelas características riscosas, adesivas e obstrutoras do iogurte, mais ou menos, extremamente nutritivas, sejam diluídas de uma forma que você consiga ter a característica boa daquilo que você está comendo, que é a nutrição, ao mesmo tempo que você não tenha a característica, digamos assim, potencialmente problemática, que é a dificuldade da digestibilidade. Então, tem aquelas questões dos horários, qual é o horário que você vai comer, uma quantidade dessa de queijo, etc. e tal. Queijo minas, a princípio, no geral, seria preferencial. Mas, dado que o mar estava um pouquinho frio e imitado imenso, o meu corpo está falando assim, opa, estou precisando de alguma coisa aqui mais hardcore para ser digerido, senão, o peixe vai pegar. Aí, está aí. Não se espante, se essa já é a segunda tapioca dessa tala aí. Mas, ok, eu vou sobreviver, fica tranquilo. Então, essa erva de Provença é uma coisa que dá para comprar no mercado, fácil. E é uma misturinha de temperos, como se fosse uma maçala, só que só de ervas finas, que a gente acrescenta assim mais no final. Normalmente, eu faço isso em cima do prato. Mas, aqui eu estou fazendo só de uma maneira educativa no vídeo. E para meio que compensar esse peso todo da digestão que vai estar aí, vou comer junto com o chutney, que, no caso, é um chutney de gengibre. Se você não sabe o que é chutney, se escreve C-H-U-T-N-E-Y. E, eu tenho um vídeo de chutney de abacaxi no meu canal, dá para fazer chutney de várias coisas. Esse de gengibre está bem porreto. Mas, poderia ser botar uma pimentinha aqui também. Então, é isso. Bem-vindos à nova série Ayurveda em 5, 10, 15 minutos. Para fazer um lanche saudável, uma comida assim mais descolada. Que te alimente bem e que seja saudável. Ok? Espero que você tenha gostado. Eu adoro. Está na minha hora de comer. Que você possa fazer isso em casa para você também. E aproveitar bem. Aqui é só tirar da panela, botar no prato e botar o chutney. Ah, o chutney é uma quantidade relativamente pequena. Tipo aquele negócio de wasabi japonês. Não é uma quantidade imensa de uma vez só, não. O cheiro está maravilhoso. Minha barriga está esperando o segundo round. Vamos nessa. Namastê. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.